É graciosa e travessa De lenço roubra a cabeça Com a saia tinta de azul Vai cantando pela raça Mostrando a perninha graça Quando atravessa o palo Se avista alguém da cidade Esconde o rosto à beldade Com as vozes tintas de rosa Pelas canas de milho Buscando da choça o trilho Lá vai correndo metrô Da fonte pelo caminho Se lhe fere algum espinho Diz num gemido que dou E as suas vadas borboletas Encarbadas, brancas, pretas Beija-lhe os olhos, que flor Se vai à missa na aldeia Meu Deus, fica a igreja cheia Dos moços da redoneza Uns dias em saio de um bicho Exclamam outros capricho Capricho da natureza A sua voz é sonora A banda rola que chora Sozinha na solidão O verso é de pé quebrado Mas o corpo é tão chorado Que foi no coração Nas festas da vizinhança Não fica completa a dança Sem ter chegado a cantida E todos quando ela sonora Com sua saia de novo Exclamam Como é bonita O verso é de pé quebrado O verso é de pé quebrado